Eu volto a falar com Nayara Moura, agora trazendo também informação de mais estragos aí e também, né, como é que vai continuar o tempo nos próximos dias, porque já era meio que previsto, mas a gente fica na expectativa. Como é que vai ser o dia de amanhã, depois de amanhã, diante dessa previsão, inclusive, de mais temporais, né, Nayara? Na verdade, essa chuva, né, esse temporal, essa época de temporal demorou para chegar. A gente tem enfrentado algumas ondas de calor, mas eu já trago uma boa notícia, a onda de calor não deve mais acontecer, viu? Pode ficar oscilando um tempo mais quente, com pancadas de chuvas, a gente tá aqui sentindo, né, meio que um caldeirão, aquele bafo, como se tivesse mais úmido também, mas aquela onda de calor extremo, graças a Deus, parece que essa não vem mais. Quem falou isso não fui eu não, tá? Quem falou é o André Amorim, gerente do CIMEG, tá aqui do meu lado, André. A boa notícia é que a onda de calor foi embora e espero que ela não volte mais, pelo menos, esse ano. Bom dia, boa tarde, já. Boa tarde, Nayara, boa tarde, Aloares. Então, realmente, uma situação bastante complicada, aquele calorão, atrapalhou muito os produtores rurais. Nós tivemos uma parada, literalmente, e com isso, agora, nós temos uma outra situação. Qual? Com a passagem da frente fria, essa frente fria trouxe bastante nebulosidade, muita chuva aqui para a Goiânia, chuva também no interior, realmente dá uma animada porque a umidade do solo volta, mas agora também o risco potencial para a tempestade é alto, né? Eu estava mostrando para a Nayara aqui algumas nuvens que já estão se formando aqui no céu de Goiânia, porque a combinação calor e umidade durante essa semana, ela vai estar interagindo. E com isso, sim, as tempestades, rajadas de vento, como nós observamos aí, ontem, né, só fazendo uma colocação aqui, nós tivemos rajadas de vento de 60 km por hora também em Jataí, com chuva de granizo. Levou barracas, destruiu muita coisa também em Jataí, causou muito prejuízo em Jataí, também em Goiânia, quando deu aquela virada no tempo. E o tempo hoje já está prometendo novamente essas tempestades. Você me falava que deve chover mais intensamente no fim da tarde de hoje. Essas chuvas, elas têm horário mais regular para acontecer agora? Por exemplo, é mais no período da madrugada, começo da noite, fim de tarde? Quando que deve acontecer essas chuvas aqui, principalmente nessa região central, também no sul, né, no sudeste, que a gente sabe que tem muito produtor rural ali de olho no tempo? Sim, Nayara. Costumeiramente, esse tipo de chuva acontece mais no período da tarde. Então, nós temos essa volta dessas chuvas em formato tempestade com uma frequência maior no período da tarde. Então, o pessoal fique atento. E aquele período da tarde, assim, na hora que você está indo embora para casa, né, está saindo do serviço. Então, fique atento. É uma situação. Posto de gasolina não é local seguro para as pessoas ficarem. Então, não fique embaixo de postos de gasolina. Por quê? Nós tivemos aí cenas aí, vamos pegar a Itapacia aí, que aconteceu várias situações, outros locais também. Então, local seguro é importante. Começou a tempestade ou da iminência da tempestade, local seguro é um local de alvenaria, onde você pode se abrigar, né, um local mais seguro. O pessoal corre, acostumeiramente, vai para debaixo de postos de gasolina, esse teto, ele pode ser arremessado, dependendo da rajada de vento. A estrutura é mais leve, né? Agora, André, a gente está no dia 20 de novembro, ou seja, estamos encaminhando aí para o final de novembro. O que a gente pode esperar desse finzinho e para o mês de dezembro? Então, vamos lá. Os prognósticos estão apontando que ainda essa semana, chuva. Aí, por dia 28, 29, dá uma paradinha, mas depois a gente começa novamente no começo de dezembro. Mas, dezembro já está se mostrando, né, os prognósticos já estão sendo atualizados. Um mês, onde nós teremos ainda aquela temperatura um pouco acima da média, tudo por conta do El Ninho, porque nós estamos aí com o Pacífico Equatorial quente, o Atlântico Tropical quente, então, assim, esse envolvimento está atrapalhando e as chuvas vão ficar irregulares. Em alguns locais, ela fica um pouquinho acima da média, mas, na grande maioria do estado, a gente tem uma tendência de chuvas irregulares e ficar abaixo da média. Por exemplo, nós tivemos uma chuva que aconteceu uns 15 dias atrás, aqui em Trindade, no período da tarde, 75 milímetros uma vez só. Isso, para o produtor rural, não adianta. A chuva boa foi agora que aconteceu na madrugada. Chuva mansa, ela diluída ao longo do tempo. Agora, com o tempo querendo virar novamente aí, realmente já traz uma preocupação, porque a cidade não está preparada. Não só Goiânia, mas qualquer cidade do Brasil sofre aí com essas fortes chuvas. Temperaturas baixas não devemos ter, né? Um friozinho para colocar ali, uma blusinha mais quente, não? Não, por enquanto ainda não. A gente vai ter aquelas manhãs ali por 19, 20 graus. Mas, pelo menos, aquele calorão dos 40, 38, cessou. Tá certo, André. Obrigada, viu, pelas suas informações. Ô, Loares, então, como a gente falou, né? A boa notícia é que aquela onda de calor extrema que a gente estava mais dando conta, ela foi embora e não tem previsão de voltar. Então, a gente deve ter realmente aí pancadas de chuvas, tempestades mais intensas, como disse o André, mais um período da tarde, pelo menos aqui na região central do Estado. E aí, é o pessoal, né? Vai ter que se cuidar, infelizmente, é bem naquela hora que está todo mundo voltando para casa, o trânsito fica ruim, então já sai com guarda-chuva, com capa, para poder se proteger desse temporal, Loares. E aí, o André lembrou de um detalhe muito importante, viu? Cuidado, quando começam esses temporais, gente, cuidado correr aí debaixo de Marquise, debaixo de posto de gasolina, porque o posto de gasolina está aquela placa ali, igual o André citou em Itapaci, nós já tínhamos em Goiânia também, vem aquele vento e leva a placa inteira da cobertura metálica do posto. Cuidado com árvore, né? Porque é o local propício de raio, as descargas atmosféricas e tudo mais, fica atento, viu? Nayara, uma última pergunta, posso plantar o meu milho agora ou não? Vou deixar o André responder, tá? Porque a gente estava conversando justamente sobre isso, Loares, por conta desse tempo mais doido, né? Na verdade, choveu em agosto, setembro, e daí não choveu quando tinha que chover, talvez não tenha safrinha no próximo ano, mas e aí, responde, Loares. Então, Loares, é sempre bom nesse momento, nesse plantio, ter um sistema de irrigação ali em segundo plano. Por quê? Porque nós temos aí uma situação onde essas chuvas vêm, mas também elas vão ficar alternando. Então, dois, três dias sem chuva, depois volta chuvas, e quando elas voltam, elas voltam muito no formato de tempestade. Então, realmente complicado. Por enquanto, dezembro ainda, com o fenômeno El Ninho, atrapalhando aí essa situação das chuvas. Então, está bem complicada a situação. Obrigada mais uma vez, viu, André, Loares, e a gente volta com você. É, então, a pamonha do ano que vem pode estar comprometida, né? Mas vamos tentar, né? Vamos fazer a nossa parte aqui. Obrigado, Nayara, obrigado, André Amorim, trazendo a informação para você.